Achei que é assim que ias lembrar. Há fotos do... Parece que foi outra vida. Voltaste lá? Não. Voltei a Paris, mas não voltei a passar naquela rua. Girardot. Bom, o Girardot é a Montmartre. Lembras-te? Sou bom com moradas. Mas eu queria saber se voltaste lá seis meses depois, como tínhamos combinado. Tu voltaste? Consegui. Não consegui. Houve um stress gigantesco. Estava na Alemanha, estava sem dinheiro, houve um stress com o meu irmão. Também tive medo que não estivesses lá. A falar a verdade, achei que nunca mais te ia ver na vida. Não tinha que ser. Passaram-me muitos anos. Aliás, quando te vi em casa do teu irmão, mal te reconheci sobre essa tua tatuagem. Durante tempos fiquei na dúvida se aquilo tinha acontecido, senão... Há partes que me parecem fazer parte de um sonho. Mas não foi um sonho. E aconteceu tudo. E depois? E aí, eu acho que... E aí, eu acho que eu faço tudo. Tu não me quer? O que é isso? É tuve. Então, você... Estranho, estranho, espera-te. Isto é estranho. Vé, mas estranho, é... E ninguém precisa de saber sobre isto? Existem outras pessoas que não precisam... Não, 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 não faz sentido nenhum. São só memórias, guardam numa caixa e está feito. Claro. Claro. Concordo. E eu preciso trabalhar. E eu também. E eu também. Estamos bem? Claro. Boa. Boa noite. Boa noite. E assim ficou pronto.